Hashtag outro bonitão Hashtag outro bonitão Mas não coloque a bonitão da Vera não Dá briga Fala Batateiro, tudo bem com você? Rafael Alvorei aqui E o que acontece? Quero te apresentar três pessoas incríveis Maravilhosas que estão fazendo as coisas acontecerem Tem gente que vai chegar numa idade e fala assim Poxa, pra mim acabou Não tem mais o que fazer Eu tô com uma aposentadoriazinha ali Eu vou ficar sentado no spa Pendurado naquela cadeira balançando Sem mais nada, sem criar mais nada Sem construir um novo futuro Eu quero mostrar pra você três pessoas Que todos os dias quando acordam Fazem coisas diferentes e transformam a vida delas Transformam a vida de suas famílias Alcançando coisas que muitas pessoas Muito mais jovens não conseguiriam fazer E por quê? Porque não tem a consciência da juventude Então quero te apresentar aqui agora A nossa fada madrinha A velha da Lúcia Quero te apresentar a minha aluna ilustre Dona Domingas E também o meu aluno ilustre E também o seu Zé Chefão bonitão Hashtag bonitão da dona Domingas Coloca logo o seu hashtag aí E são pessoas que todos os dias acordam com uma missão Pra fazer as coisas diferentes E vão lá e simplesmente fazem Pessoas que tem uma saúde melhor Pessoas que estão ganhando Vocês estão ganhando dinheiro? Tem alguém que ganha dinheiro? Sim, claro Ó, dona Domingas pegou Vendeu batata semana passada Juntou, colocou dinheiro no bolso E veio pra Brasília Gastar dinheiro Conhecer Brasília Me conhecer Visitar a família E levar até seus maquinários Pra casa Os maquinários pra fazer uma produção Muito maior Então quero dar boas-vindas a vocês aqui em Brasília Sou muito feliz Eu falo com gratidão A vocês por fazerem parte da Batata Empreendedora Por serem meus alunos E transformar a vida de vocês Que é o maior sonho que eu tenho Que as pessoas consigam de fato Realizar os seus sonhos Ser dono do próprio negócio Trabalhar pra si mesma Tá? E não ter ninguém decidindo Na hora que você vai estar com sua família Com seu marido Com sua esposa Com seus filhos Que horas você tem que dormir Que horas você tem que acordar Que horas você tem pra comer Então se você sonha em ser dono do seu próprio negócio Independente da idade que você tem Se é novo Se você tá com a idade mais avançada Não importa a dificuldade que você tenha hoje Com dinheiro, sem dinheiro É simplesmente possível Você fazer com seus sonhos Se tornar realidade E eu tenho aqui Nem três Mas são quatro pessoas Que todos os dias Acordam com a consciência De fazer as coisas acontecerem Transformar o seu destino Levar a esperança pra nossa família De uma forma um pouco mais diferente Com maior realização E gerar resultado E quando a gente faz esse tipo de coisa Nós acabamos sendo muito bem pagos Por isso, né? Então eu tenho aqui pessoas maravilhosas E você vai conhecer agora Cada uma delas Fala empresários e empresárias Do ramo da batataria Da nossa comunidade Todos que estão aqui É só sucesso Por quê? Porque só tem a aprender, né dona Domingos? É, né? Melhorar sua produtividade Ser um profissional no ramo da batataria Ganhar din-din dinheiro, né? E ser feliz E trabalhar junto com a sua família É isso que nós estamos aqui fazendo Estamos trazendo Estamos tendo alegria E trazendo alegria Com a dona Domingos Melhorando Toda a sua produção de batata E nós vamos visitar isso lá no Maranhão Ok? Pessoal, essa daqui é a dona Domingos Lá do Maranhão Aluna da batata empreendedora Participa de quase todos os grupos Os fazedores de batata Dona Domingos e o seu Zé Sou muito feliz e grata Porque é qualquer serviço que eu não tinha Assim, né? Tinha outro serviço Gente Diferente desse aí Aí eu encontrei isso aí Melhor Melhor solução pra mim Porque eu achei mais fácil Como é que a senhora descobriu isso aí? Pra que isso poderia virar um negócio? Foi assim Eu trabalho com aquela batata É batata chip Ah, tá, certo Tá com 17 anos que eu trabalho Uau! Eu achei melhor Sim De trabalhar com ela Aí um dia eu tava cortando cenoura Cenoura com ela Sabe com isso aqui é coisa de fritar batata? Porque eu descobri porque tinha aquelas máquinas assim, entende? De cortar batata Aí eu fui fazer um teste que eu senti Uau! Agora eu vou pra arrumar mesmo Vou ganhar dinheiro Vou ganhar dinheiro É, foi E como é que você me conheceu? Como é que foi esse processo aí pra me conhecer? Eu conheci, foi Eu tava em boa vista Quando eu vi o vídeo Qual foi o vídeo? Você lembra? Batata palito Aí eu vi você falando Dando aquelas aulas E apresentando as batatas E ensinando como era Como fritava Aí aquilo dali me chamou a atenção Legal E vou em frente E valeu a pena? Valeu sim É Só não tá mais valendo Porque eu tô sem material Sem material Mas isso acabou agora também, né? Acabou essa bonita Como é que você chama? Banheira? Você que vai cuidar da banheira Nem é pra tomar banho lá dentro não, viu? Você chega lá, você tá lá de cuequinha Dentro da banheira Ó Não é pra colocar no quarto não É pra trabalhar aquilo ali Pra ficar Chega a dona Domingos no quarto Tá a banheira lá Seu Zé bonitão Deitadinho dentro da banheira Ficar bem quente Né, Seu Zé? Porque a parceira que é a nomeira Eu chamo banheira Tá certo Tá? Nomeando só A partir de hoje Nossos fritadores Vão se chamar Banheira Né? É banheira Tá certo? É banheira Fritador banheira Banheira do Seu Zé Então Vou se chamar assim Vou colocar outro nome no fritador E me fala aí Domingos Como é que tá Como é que tá seu projeto Me fala da sua batataria aí Ó, tá muito boa, né? Porque, como eu te falei, né? Que Só tá faltando mesmo Essa pra mim Tá faltando mesmo Só os materiais Porque A gente tá Trabalhando com material Que não é adequado Pra batata, né? E isso tá acontecendo o que Com os seus produtos? Tá acontecendo Como eu te falei Da batata Palito E a batata palito Ela fica mole Ih, gente Não esparei Não consigo fazer Como era E continuei fazendo Aí melhorou Uma coisinha que nada Que se mudou já Já melhorou demais Sim Eu creio que aqui Eu acho que eu Eu prego Ela dá mais pra salgar É retacho, né? É redondo De alumínio Ai, gente Isso aqui ele é meio Fazendo Demora Demora muito Demora Ali você vai Fritar o trem Bem rapidinho Mas eu fico feliz Em saber que assim Porque tem muita gente Que quando começa A vontade de negócio Mas principalmente Das batatas Ele não tem noção Que um fritador Pode ter direito Do processo dele Ai ele vai fazer o negócio E fala Eu não consigo fazer Eu não sei fazer batata Como é que ele não sabe fazer? Existem técnicas Que precisam ser aplicadas Na vontade do prato E em cima disso também O maquinário Vai fazer toda a diferença Por quê? Como maquinário Proreto O que vai acontecer? Você vai poder fazer Uma produção maior Gastando a mesma quantidade De gás E a mesma quantidade De gordura E menos tempo Então assim Você economizou tempo Você economizou gás Você economizou gordura E fabricou mais Você tem mais produto Ganha mais Gastou menos trabalho Quando tira ela Da banheira E tudo Tem uma hora Um pouquinho Ela fica Não E quando Também Outra coisa Eu estava Falar naquele dia Que a gente Colocar ela Debaixo da luz Ela puxa Depois de preta Vocês vão precisar De aprender Todo o processo A escolha da batata Como é que faz Um corte corretinho Como é que Conserva essa batata Ali eu te mostrei Só uma das dicas Que já ajudou Muita coisa Então Existem outros formatos Para que você tenha Uma batata Até mais gostosa Eu estou desenvolvendo Uma nova técnica Atualizando as técnicas Que existem no mercado E a gente vai ter Um processo de preparo Que a batata Ficar mais sequinha Mais crocante E mais gostosa E por dentro Porque a gente vai Preservar o amido Que tem dentro Um dia de trabalho Você conseguirá Quanto que você vai De batata Se quer Batata Quando é muito bom Dá O seu bebê é bom Quando é mais Assim Prato Dá vestido Dá brinda Só louco Amém de vocês dois Nem mais Trabalha com a senhora Lá É Sandes Sandes Ô Sandes Um beijo Para você Tá Que ela não estava Esperando essa Sandes é um prazer Receber seu abraço Dando amigos Me entregou seu abraço Tá bom Gratidão Feliz de ter você aqui Apoiando nossa galera Aqui Fazendo o pessoal Ir mais a frente Tá bom E seja sempre bem-vindo A nossa família Sandes também Você faz parte Dessa família aqui E quando nós formos No Maranhão E pode ter certeza Que nós vamos Eu vou dar uma passagem Para te dar um abraço Pessoalmente Tá bom Eu e a Fata Madrinha Tá Com certeza E tá indo uma máquina Aí pra você Trabalhar vários cortes Mas dona Domingas Viu Descubra e conta pra gente Todos os cortes Que você fizer por ali Naquela máquina Transformadora de batata Em coisas gostosas E bonitas A senhora vai ter Olha A senhora vai ter Vários modelos de batata Cortadinho lá Pra você trabalhar É bom Deixa ela pensar Agora se alguém quiser ir lá Se o pessoal do Maranhão Quiser comer batata E conhecer a batataria Com vocês Como é que você tem que fazer Qualquer delícia Fala aí pra galera Qualquer delícia A gente vai diretamente Lá no local que eu trabalho Onde que é Lá na praça De praça Antônio do Mais Antônio do Mais É Antônio do Mais Da dona Domingas Da dona Domingas Lá no Maranhão Vai lá na praça Doutor do Mais Que vai encontrar Dona Domingas Seu Zé lá trabalhando Também E fazendo batata gostosa Pra nós comer E você vai começar Agora o segundo processo Dona Domingas Com a batata espiral Certo? O que você quer fazer? Como é que é o projeto Que vocês estão pensando Fazer ali? Como é que é? A batata espiral? É Porque a batata espiral Eu queria fazer um dois Porque tem uns 120 dias Que a produção ia atacar E a outra Vai te levar A gente chegou Já pega ali na hora Com direitinho E com a maquinária Agora você vai ter Uma espiral De até 50 centímetros Bem grandona Assim Eu ia trazendo Uma espiral Pra você A Vera comeu Eu ia trazendo A Vera falou Não vou comer Eu tô com fome Aí comeu a espiral Todinha A gente não trouxe Eu só faço A batata palinha E saindo Trabalho De saudade Essas novas ideias Eu tenho que Fazer mais coisas Então vou Pra chamar a atenção Dos presentes Principalmente Para as crianças Ah que legal Ah boa ideia Que o menino Gaste todos os dias Tem dois dias Estamos muito felizes De ter a sua vinda aqui É muito prazer A da madrinha Conhecendo a dona Domingas Ah é muita felicidade A pessoa sai lá Do Maranhão Vim aqui no Distrito Federal E a gente tem a honra E o prazer De conhecer E ainda Que a dona Maranhão Do lado Entregando Maquinário Certo Ah que legal Dona Domingas É vitoriosa É verdade É verdade E ainda acompanhado Que a gente tem que colocar Fechou? Topa? Fechado Só vai assistir esse vídeo Quem colocar Hashtag Bonitona Domingas Seu Zé Né? Deu um sorriso aí Seu Zé Pra câmera Ah seu Zé Muito bom Então hashtag Bonitona Domingas Aí você vai ganhar A bônus live De como fazer sabão Com a gordura Da batata frita Dona Domingas Ela não é muito De pegar o telefone Não, mas ela fica assistindo Ela sabe de tudo Na hora que eu chego na rua Eu chego na minha velha Eu vou dormir Que legal Eu acho que eu tenho mais dia A comunidade Ela tá com bastante Ela tá bem mista E idade A senhora tá com quantos anos Hoje 166 O que você se vê? 178 Tá vendo o pessoal Morar no Maranhão é bom Olha a boa Olha a gente que diz assim Ah tu não tem nem pra Se não de ter A Brasília Se é que é A Brasília Se é que é a Brasília Se é que é a Brasília Dura dentro de casa Com as minhas pernas Se é que é Trabalhado Fica saudável Ganha mais dinheiro Viaja pra Brasília Ver conhecer o Presidente Pra República Dona Domingas Me responde uma coisa Por 66 anos O que a senhora fala Pra quem tem a sua idade Sobre o trabalho Trabalhar com o papá Seria bom Porque seria não é bom Trabalhar né Mas tem pessoas que Só vê e acha bonito A gente trabalha E não tem Mas então Saúde é saudável Trabalhar com o papá Com certeza Tem trabalho né Tem trabalho Trabalho suave Seu Zé O senhor com 68 anos É bom trabalhar com o papá Com o dinheiro E no bolso né Depois a senhora conheceu A batata A batata empreendedora Mudou a vida A senhora Eu cureciei essa batata Eu também Eu abri o Aí eu chamo até o senhor Não dá Tem mais Ai que legal Então a senhora aconselharia Assim a outras pessoas Que estão Na boa idade Na melhor idade Que se tá sem aí Querendo aumentar a renda Ou querendo fazer Uma nova renda Até mudar a saúde Trabalhar com o papá A conselho sim Que eu ganho E aí A melhor projeto Que eu não achei Que fácil Foi eu Então é por isso Que a gente fica convidando As pessoas Que tem acima de 44 anos Pra entrar no ramo da batataria Por quê? É bem melhor Que pegar uma enxada E cabinar né Se você Trabalha na sombra Trabalha com a família Né Olha aqui O tal esposo Eu por exemplo Trabalho O meu neto Tá sempre presente E ainda arruma tempo Pra cuidar das coisas de casa Né Então É uma coisa É um produto Diferente Esse produto Ele traz alegria Traz rentabilidade Traz prazer em trabalhar Né E o exemplo De Dona Dominga Saí do Maranhão E vem buscar a ferramenta certa É isso Dona Dominga É isso que fez a minha filha Mas não tinha O cabo da família Eu tava achando Que não tava dando certo Essas maquinárias Vão te trazer Vão revolucionar O que você não tá fazendo A partir de hoje Tá Você vai ter maquinárias Corretas Que vão te orientar A ter uma produção melhorada Você vai economizar Dinheiro com eles E você tem uma máquina Mais bonita também Né É Bem mais bonita Música 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 Música